Olá, meu nome é Reginaldo Barduzzo, estou aqui hoje para fazer um pequeno vídeo para você, para que você possa ter um início diferente do que eu tive, porque eu não tinha um plano de trade, ou seja, eu ia fazendo isso aleatoriamente, e isso faz com que as pessoas não tenham resultado. O resultado só vai vir com tempo de tela, tempo de trade, ou seja, prática, praticar, praticar, é como você aprendeu a andar, primeiro você engatinhou, depois levantou, segurou na mão de alguém, caiu, levantou, caiu, levantou, depois estava andando, depois você correu. Então, aqui também é a mesma coisa, você vai engatinhar, você está na fase inicial, você está engatinhando, se você está na fase de andar, depois você pode correr. Então, nós vamos fazer aqui um plano de trade, para que você possa ter um início bom. E hoje eu estou colocando esse plano, porque eu também não seguia plano nenhum, ia fazendo aleatório e as coisas não ocorreram bem. Então, agora eu estabeleci um plano de trade e resolvi fazer esse vídeo, para que você também faça da maneira correta, já de um nível. Não espere passar um ano, dois ou três, que o tempo é implacável. E também não é... Ah, porque eu já sou parceiro da idade, não passou nada. Eu tenho 70 anos, estou começando agora. Então, você tem 50, tem 40, tem 20, tem 18, tem 17, não importa. Tem pessoas com 18, já milionário, tem pessoas que estão com 80 e não conseguiram realizar nada na vida, já realizaram muitas coisas, mas hoje eu quero me realizar como trade, como trade profissional. Eu ainda não sou, estou no caminho e estou já começando a ajudar algumas pessoas que sabem menos que eu. Eu sei, eu vou passar, eu não sei, eu vou buscar informações, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre um plano de trade, que eu coloquei aqui como fase 1. Por que fase 1? Porque depois nós vamos ter várias fases e vou começar a fazer as operações com a minha banca, com o meu capital, baseado nesse plano que eu estou estabelecendo aqui junto com vocês. No vídeo anterior, só para falar, eu falei sobre a meta 3 de 4 e 5, porque muitas pessoas vão ver eu operando, eu vou estar falando algumas coisas que eu vou estar fazendo dentro da plataforma, mas é importante que você siga as orientações, siga os passo a passo, ou seja, siga o que foi determinado nesse plano de trade. Ok, gente? Então, vamos lá. Na fase 1, eu coloquei aqui 5 passos, sim, 5 passos, ou seja, 5 etapas que você vai passar na fase 1, certo? Primeiro é definir o seu perfil como trade. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, se você não sabe quem você é no mercado financeiro, no mercado de trade, o mercado financeiro é um lugar caro para descobrir. Portanto, antes de você gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, aprenda um pouco, aprenda um pouquinho para você poder fazer as coisas corretas. Essa aí foi a frase citada pelo Jorge Kudelman em 1959, eu tinha apenas 4 anos de idade, então é muito importante. Como é um perfil de trade? Existe, eu poderia ficar aqui algumas horas falando do perfil de trade, que eu já estudei vários perfis, mas chega a conclusão que nós temos dois perfis, ou você é moderado ou você é agressivo. Temos aí os intermédios, temos aí, enfim, eu não vou falar sobre isso hoje. Ou você é moderado ou você é agressivo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ser agressivo, eu acho que eu sou agressivo, gosto de ir para cima, gosto de cair para dentro, como diz aí, porém, também sou um pouquinho imoderado. Então vamos lá. Num perfil de trade, tudo tem a ver com o que nós temos de capital. Exatamente. Quanto é que você tem de capital que você colocou no mercado financeiro? Ah, eu comprei aqui uma mesa proprietária, nós vamos ter um capítulo especial, não neste vídeo, mas sobre a mesa proprietária. Vou fazer um próximo vídeo, provavelmente vou falar da mesa proprietária, porque muitas pessoas aventuram na mesa proprietária e depois falam que não presta. Não é bem assim. Então vamos lá. Então se eu tenho dois mil, cinco mil ou dez mil, são capitais expressivos para a grande maioria das pessoas no planeta. Um capital de dois mil dólares, são dez mil reais. Um capital de cinco mil dólares, são vinte e cinco mil reais. Dez mil dólares, cinquenta mil reais. Então eu vou estar operando com uma mesa proprietária de dez mil dólares. A maioria das pessoas aqui comprou essa mesa. Ok? Então vamos lá. O que é ser agressivo e o que é ser moderado? Dentro do estabelecer, se eu sou trade agressivo ou moderado, corresponde com aquele valor que eu aporto no mercado. Como moderado, eu vou aportar em cada operação zero ponto zero um. Ou seja, é o menor valor de cada operação, de acordo com os ativos que você estiver operando. E o agressivo zero ponto zero cinco. Não zero cinquenta, não zero cinco. Não cinco. Outro dia eu vi uma pessoa, ele tem alguma experiência já, e vi ela operando um lote de cinco. Gente, cinco é hiper, hiper, hiper agressivo. Uma banca de dez mil. Uma banca de cem mil, também é agressivo. Então nós temos que tomar cuidado, porque numa disparada do gráfico, ao contrário do que você pegou, o perco é bastante rápido e bastante grande. Então toma muita atenção. Ok? Você já sabe o valor que você vai operar, o valor que você não pode operar. Certo? Vamos lá. Segundo passo aqui importante, é você escolher a corretora. No nosso caso da Economy, ou se você não está na Economy, você está vendo esse vídeo e gostaria de ter um plano de trade, você vai escolher a corretora. É muito importante a corretora. Eu, por exemplo, já operei por várias corretoras, gosto da Hantec, gosto de... Enfim, tem várias aí. Eu falei da Hantec, mas poderia ser qualquer uma. Nós temos agora, estamos agora operando pela Avante. A Avante é uma corretora que a Economy recomenda para os seus afiliados. Eu estou gostar dela, muito boa. Eu li os termos de condições, você tem que ler os termos de condições, porque nenhuma corretora de mesa proprietária proprietária recomenda que se faça scalp. É considerado scalp, a operação com menos de 3 minutos, 3, 4 minutos. Então, eu até coloco aqui um despertador para mim, porque às vezes o mercado está virando ali e o prejuízo vai ser grande, mas se eu fechar ela com menos de 3 minutos, para a corretora eu sou penalizado. Então, para evitar a penalização na corretora, eu não faço scalp. Scalpe de menos de 3 minutos. Porque eu considero scalp até 5 minutos. 5 minutos para cima ainda é um scalp. A operação de day trade é um dia todo. Mas não quer dizer que eu vou ficar aqui o dia todo em uma operação. Já deixei. Deixei a operação colando dois dias. Então, já passa a ser um swing trade, ou seja, é mais do que um dia. Mas day trade normalmente é 2, 3 horas, 4 horas, a mesma operação. Eu coloco a vez de manhã. Quando eu venho no almoço, depois de 4 horas, eu verifico, às vezes eu fecho ou deixo ela rolar aí mais até o final da tarde. Ok, gente? Então, agora, os pares. É fundamental você saber qual é o par que você vai operar. Eu vou dar algumas dicas. Não quer dizer que você siga ou deixa de seguir, que é escolher os pares. Os pares que têm mais resultado, ou seja, que você vai ter mais resultado, nós, como iniciantes, é o XAU SD, que poderia ser XAU JPI, poderia ser XAU, enfim, outros pares, né? Então, é o XAU. Ele é fantástico, movimenta bastante, movimenta bem, tem bastante volatilidade, tem bastante volume, que é importante. Se não tiver volume, você vai perceber que eu opero no meu gráfico com volume, que é importante eu saber como é que está o mercado. Porque se não tiver volume, não há muita movimentação. E é difícil você fazer um trade sem muita movimentação. O mercado está lateralizado. Não há o que fazer. Ah, posso pegar uma operação de Sky? Pode. Se o mercado realmente estiver bem lateralizado, dá para fazer uma operação de Sky. O que é lateralizado? Ele sobe, desce. Sobe, desce. E aí, você pode pegar as operações. Então, o par é importante ter movimento, se não tiver movimento. Depois, temos aí o USD. O USD, moeda europeia e o mercado americano. E o mercado não é só americano. Todo o mundo, provavelmente, movimenta em função do dólar, né? Depois, nós temos o USD, JPY. Então, eu falei aí de três pares. Tem dezenas de pares, mas os mais utilizados, que têm mais resultado para que nós estamos iniciando, são esses três pares. Se você especializar nesses três pares, talvez você nem mude. Tem pessoas que só operam chau. Tem pessoas especialistas em chau, em ouro. Bom, afinal, não precisa ficar aí, botar 30 pares no seu computador. Ah, eu opero todos os pares. Não, esquece. Do iniciante, esquece. Se você for um trader já veterano, tudo bem. Então, vamos lá. Se eu escolher os pares, vamos para o próximo. Esse é fundamental, que é o gerenciamento. Se você não tiver um bom gerenciamento, provavelmente a sua banca, mesmo que seja 10 mil, 100 mil, um milhão, vai embora em poucos dias. Às vezes, em poucas horas também. Então, você tem que estabelecer quais são os seus lucros diários, que está no seu caderno, quando é que você pode perder e quando você pode ganhar durante aquele dia. Saiba, refei, que o valor que você tem na banca é o valor que você pode perder. Não pode colocar na banca o valor que você não pode perder. Sempre guarda isso. Se perder, paciência, próximo. Perder, próximo e tudo mais. Então, qual é o valor? 1%. Este 1%, não é porque todo mundo fala 1%, mas é um valor legal. Se você, uma banca de 10 mil, você tem um capital de 10 mil investido na corretora. Então, 10 mil, 1% dá 100 dólares por dia. São 3 mil dólares por mês. Foi o que eu estabeleci para mim. 100 de perda. 100 de perda. Se você fizer isso, por exemplo, uma mesa proprietária, ela tem, ela te deixa você perder 10%. Uma mesa de 10 mil pode perder mil, certo? Perder mil. E aí, o que ocorre? Para você perder mil, você tem que perder 10 dias seguidos. Gente, sério. É humanamente impossível. Nem para mim, que eu já perdi muitas vezes. Nunca perdi 10 dias. Às vezes é um dia. Às vezes, na semana, às vezes é um dia ou dois. Você tem que ficar lucrativo pelo menos 70%. Se você não ficar, uma coisa está errada. Tem que rever o seu plano de treino. E ganha a mesma coisa. Se você ganhar 1% ao dia, então tá. Se você perder 1% ao dia, parou. Então, você estabelece isso. Uma coisa importante, você prepare uma rota de saída. O que é uma rota de saída? Por exemplo, duas vitórias saem. Duas derrotas saem. Ah, mas eu ganhei duas. Posso ser terceira? É com você. O mercado está muito favorável. Então, por que você para a operação? Deixar a semana um pouquinho mais. Às vezes, a gente faz isso. Eu também faço isso. Chego ali e acho. Já estou no meu lucro. Depois, eu falo. Ah, eu podia fazer mais de uma. Não. Então, a partir de agora, seguir esse plano arrisca. E você vai perceber que daqui a um mês, dois, nós estaremos aí já com muito resultado. Ok? Então, é muito importante você cumprir isso. E ter um diário, gente. Ter um caderno onde você possa anotar tudo e que hora que você entrou, que hora que você começou, qual é o valor da sua banca hoje, qual é o valor da sua banca amanhã. Ter um diário. Você pode até fazer isso no computador. Pode fazer isso em uma planilha de custo lá do Excel. Pode fazer lá uma planilha. Eu também tenho aqui uma planilha. Eu tenho, às vezes, duas ou três planilhas que eu faço duas ou três plataformas, né? Mas só vou falar dessa e tudo mais. Então, se você tiver esse plano, esse diário, você vai poder saber que a semana passada você foi lucrativa, que você teve dois dias negativos. Então, você olha assim a sua planilha, vai ver que você tem que corrigir algumas coisas. houve perda. Não entra naquela de fazer uma recuperação muito rápida. Houve perda, você está negativo quanto? 10%? Opa, então, não é muito. Ah, estou 30% negativo. Opa, aí já tem que se preocupar. É 30% negativo. Daqui a pouco é 50%. Daqui a pouco, então, vai com calma. Então, bater os 10% negativo, rever o seu plano de trade, o que aconteceu, olha a operação. Eu preciso olhar a entrada que eu fiz. O mercado andou a meu favor. Por que eu fechei ali? Por que eu estopei? Eu vou lá amanhã, quando o mercado abrir, eu vou mostrar a operação, vou gravar e eu vou estar explicando sobre isso, ok? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês nessa pequena introdução sobre o plano de trade. Se gostou, dá um like. Se não gostou também, pode colocar uma observação. Manda o recado. Olha, eu gostaria que você aprofundasse o trade aqui no plano das perdas de lucros. Enfim, alguma coisa sobre esse plano de trade, você pode colocar aí, que eu procuro responder o mais rápido possível. E tudo mais. Gente, até o próximo vídeo, até as próximas operações para um trade vencedor. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.